Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu quero agradecer a todos vocês pessoal, tá? Que tem se inscrito no canal, a você que tem deixado o seu like, a você que tem compartilhado os meus vídeos pessoal, vocês são os responsáveis pelo crescimento do meu canal. Um beijo pessoal no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês pessoal. E você que não é inscrito, por favor, vem fazer parte da nossa família. Se você gosta desse tipo de conteúdo de ASMR, se inscreva no canal. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo. É só você clicar nele, tá? Que você já se torna parte da nossa família. E ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E não deixe de deixar o seu like, tá? Para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Tá bom pessoal? Gente, no vídeo de hoje pessoal, eu trouxe aqui gente, ó, um bolinho de cenoura pessoal, tá? Olha. Quer dizer, bolo de milho pessoal, perdão. Bolo de milho pessoal. Um suquinho pessoal, tá? De laranja. E ovos mexidos pessoal, tá? Que eu adoro pessoal, olha. Ovos mexidos pessoal. Gente, antes de começar, eu já quero pedir desculpa a vocês pelo barulho externo, tá pessoal? E pela claridade pessoal. Essa bendita claridade que fica nesse meio aqui, tá pessoal? Aos poucos eu vou melhorando aqui, pessoal, tá bom? Então, vamos lá pessoal, vamos comer. Primeiro um bolinho de milho, tá uma delícia. Hum, tá bom demais pessoal. Que delícia gente. Se eu pudesse dividir com vocês. Um suquinho pra não engasgar. Muito bom gente. Hum. Que delícia. 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 Está muito gostoso esse bolo, pessoal. Se vocês pudessem experimentar, está uma delícia. E o suquinho também está uma delícia. Hum! Que coisa boa! Hum! O suquinho para não engasgar. Gente, eu amo a mistura, pessoal. Perdão, gente. Do doce com salgado, pessoal. É muito bom. Não sei se vocês gostam. Olha, pessoal. Ouviu mexendo. Olha, gente. Hum! Delícia. Isso é bom demais, pessoal. Pessoal, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, pessoal. E o mais importante, deixe o like, pessoal. E assista o vídeo, tá? Acima de 50%, para que ele tenha retenção. E assim o YouTube venha a recomendar. Vídeo sem retenção, pessoal. O canal não cresce. Então, se você vê o vídeo, tá? 10, 20 minutos, 10%, 30%, o YouTube não vai recomendar. Ele vai entender que você não gosta desse tipo de conteúdo, que o vídeo não presta e não recomenda o canal, pessoal. Então, é importante você assistir o vídeo, tá? Me tolerar. Pelo menos aí até 50%, tá? Do vídeo. Gente, tá uma delícia. É muito bom, pessoal. Ó. Ovos mexidos, pessoal. Hum! Que coisa boa. Quero mais, pessoal. Tá muito bom. Gente, me abaixa aqui, porque o microfone tá aqui, olha, tá? Que delícia, pessoal. Hum! Essa claridade me mata. Vídeo, pessoal. Muito bom, gente. Hum! Muito bom. Adoro, pessoal. Hum! Agora um pouquinho, pra não engasgar. O meu gato, pessoal, tá sentindo o cheiro da comida. Tá ali arranhando a porta. Pra me dar ovo pra ele. Preciso dar um pedacinho pra ele. Tá ali desesperado. Hum! Bonito. Muito bom, pessoal. Hum! Hum! É isso, gente. Mais um ovinho, né, pessoal? Que coisa boa. O ovo já foi. Agora, gente, o bolinho, que delícia. É muito bom, pessoal. Muito bom, pessoal. Que delícia. Que delícia. Muito bom. O suquinho de laranja. Que delícia. Valeu família Muito obrigado pessoal Pelo apoio Pelo carinho de vocês Eu só tenho a agradecer A todos vocês E pedir a Deus que abençoe vocês A vida de vocês A vida da família de vocês Que vocês sejam muito Felizes pessoal E abençoados E bem sucedidos Em todos os seus planos Os seus sonhos e os seus projetos Então pessoal Forte abraço Fica com Deus pessoal Esse foi mais um vídeo Para o nosso canal Arlindo ASMR Tamo junto Galera Forte abraço Fiquem com Deus Valeu pessoal Tchau 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 Tchau